Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Xiaomi 12 Lite 5G versus o Xiaomi 13 Lite 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. Para dar início nesse vídeo, os dados técnicos do Xiaomi 12 Lite, ele vê que o sistema operacional Android 12, um processador Octa-Core 2.4 GHz, um chipset Snapdragon 778G e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. No Xiaomi 13 Lite, ele vê que o sistema operacional Android 12, um processador Octa-Core 2.3 GHz, um chipset Snapdragon 7G em 1 e vem na versão 8 GB de RAM. Já no Xiaomi 12 Lite, ele tem uma memória interna de 128 GB ou 256 GB. No Xiaomi 13 Lite, ele tem uma memória interna de 128 GB ou 256 GB. E nenhum dos dois celulares tem um expansivo no cartão de memória. No Xiaomi 12 Lite, ele tem um peso de 173 gramas. No Xiaomi 13 Lite, ele tem um peso de 171 gramas. No Xiaomi 12 Lite, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas, sua HD+. No Xiaomi 13 Lite, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas, sua HD+. No Xiaomi 12 Lite, ele tem uma tela de 120Hz, uma tela AMOLED e uma câmera frontal de 32MP. No Xiaomi 13 Lite, ele tem uma tela de 120Hz, uma tela AMOLED e uma câmera frontal de 32MP. No Xiaomi 12 Lite, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. No Xiaomi 13 Lite, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. No Xiaomi 12 Lite, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 108MP, a grande Omelot de 8MP e a macro de 2MP. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos na descrição links para você comprar de forma segura e barata com todas as promoções e ofertas. Se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, que você queira a melhor oferta e o melhor desconto, é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp. No nosso grupo, tem ofertas e promoções todos os dias. O link do nosso grupo vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, é só você clicar lá e conferir. E para dar continuidade nesse vídeo, o Xiaomi 12 Lite, ele tem uma bateria de 4.300 mAh e um carregador de 67W carga rápida. No Xiaomi 13 Lite, ele tem uma bateria de 4.500 mAh e um carregador de 67W carga rápida. No Xiaomi 12 Lite, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e som estéreo com alto-falante duplos. No Xiaomi 13 Lite, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e câmeras com estabilização digital. No resultado desse comparativo, entre o Xiaomi 12 Lite versus o Xiaomi 13 Lite, o Xiaomi 13 Lite ele é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente e não tem problema nenhum, pode deixar no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos, entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém eu vou te esperar e vou te aguardar, até o próximo vídeo.